Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, é o seguinte, porque hoje vamos falar da XR S190, uma moto recém-atualizada que muitos estão na expectativa de como vai ser o preço dessa moto daqui pra frente, né? Todo mundo já sabe que no motor ela não teve grandes mudanças assim, mas ela ganhou um facelift bem interessante, né? Eu acho que ficou bem legal voltar ali pra XR S190, XR S300, né, de 2019. Tinha aquele bicão, ficou bem legal. Comenta aí o que você acha. Porém, a expectativa do valor do preço, do valor final que vai chegar essa moto na loja já tá levantando uma curiosidade da galera e eu tô aqui pra responder pra vocês, né, o que esperar, né, meus amigos? Já tivemos alguns acessos aqui a valores de lojas, né, da Honda, e eu posso falar pra vocês que a XR S190, mas ele tá por um 13, viu, se não bater a casa dos 30 mil, beleza? Então, é lógico que muitas motos que já estão no mercado não aparecem na WebMotors. WebMotors só pra gente sentir como que tá a tendência aqui de preços, né? Tem loja que nem chega a colocar na WebMotors, pra você ter uma ideia, porque o preço vai lá em cima. Então, meu seu amigo, eu te convido a se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like e comenta aí o que você acha do mercado de motos aqui daqui pra frente, né, com essas novidades. Lembrando também que se precisar, não segura o corretor Santana na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, beleza, meu seu amigo? Então, bora, que o vídeo tá bem interessante, bora lá. Pois bem, cá estamos nós, e antes da gente, né, dar entrada aqui no tema do vídeo, vamos dar uma recapitulada de como que ficou o design da XR S190. E olha, eu vou falar pra vocês, esse, de todos os lançamentos da Honda, esse daqui foi o que mais me agradou, né, na minha opinião, foi o que mais agradou, assim, né, porque é uma moto que ficou bem harmônica, né, vai ser um divisor de águas, né, porque em questão de design vai muito gosto, mas de todas as que foram apresentadas, a XR S190 é a que mais me agradou na questão do design também. Lembrando que agora ela tá full LED, porta USB, o motor se manteve, né, perdeu um pouco ali de potência, mas a carenagem nova, envolto do tanque, agora, todas as motos têm uma tendência muito grande de ser envolto de plástico, principalmente o tanque, tá, meus amigos? Então, você que não gosta de comprar moto envolto de plástico, né, assim, ficou meio complicado hoje no mercado brasileiro, lembrando que ela também tem o esticador de corrente que vemos na Tornado, na Bross também tem, e na XR S190, além de uma balança de alumínio, parece que é uma balança de alumínio, não sei, viu, pela imagem aqui, não dá pra ver, mas acredito que não, é uma balança simples, mas ainda assim, é uma moto, sem sombra de dúvidas, que tem o seu espaço, tem o seu mercado, tem o seu público, tá, meus amigos? E é uma moto que, ao meu ver, ficou muito bonita, tá, não tem como falar que essa moto não ficou harmoniosa, no mínimo, tá, ela ficou bem interessante, eu gostei demais, tá, e tem muita gente que não gostou tanto assim. Hoje, na parte do almoço, eu trouxe um vídeo falando mais sobre o mercado, né, falando também sobre os emplacamentos, de que a Lander já estava na frente da CB300, e olha só que interessante, tá, se a gente puxar aqui agora de todas as motos no mercado nacional, você vê que o mercado de novembro tá em queda pra caramba, com modelos passando os 35% de queda, mas a XR S190 é a única que está positiva, porque isso nos mostra que o design agradou, né, já no mês subsequente ali, já começar, enquanto todos estão no retrocesso de 30%, 34%, 20%, a XR S190 é a única que está positiva. Então, mesmo no mercado, sendo em baixa por causa de seca, tem várias coisas que influenciam, né, a XR S190 está com 0,5% positivo. E vendo o preço também que a moto pode chegar na loja, a gente já consegue ver que tem exemplares da XR S190 já, 2024, 2025, por R$ 28.200, eu acho que ele errou aqui, né, esse modelo já é 2025, mas tudo bem. A gente consegue ver dois modelos aqui, na versão 2025 já, por R$ 28.200. Hoje, pela manhã, eu mostrei também anúncios da Lander, né, custando R$ 24.600, alguns anúncios, tá? Então, a Lander, eu acho que esse é um dos principais motivos também que a Lander está disparando de vender, né, que em vez da galera ir numa XR S190, eles estão indo na Lander, que a versão 2024 ainda é flex. A versão 2025, ela já perdeu essa tecnologia, mas a XR S190 é uma moto que desperta muito a curiosidade da galera e eles vão comprar mesmo, né, eles querem comprar. Então, a gente dando uma olhada aqui, a gente pode ver que Manaus, né, já está, Manaus, olha, onde as motos são produzidas, o preço lá está R$ 28.000, né, Fortaleza, Ceará R$ 28.200, e aí vai, né, meus amigos, R$ 27.700, R$ 27.690, você vê que a moto, ela fica, fica nesse páreo, né, mas lembrando, tem muitas que não entram aqui, meus amigos, tem muitas que não chegam nem ficar na WebModos, tem loja que está cobrando muito mais do que isso, já chegou relatos aí em mim, de inscritos, né, falando que a XR S190, na região onde eles moram, está mais de R$ 30.000, é, meus amigos, é complicado, tá? E falando um pouco mais sobre a moto, não estou falando que a moto não vale a pena, né, a moto, lógico, ela tem a sua proposta, mas hoje no mercado, né, a gente pode ver que os preços da moto estão muito surreais, né, muito decorrente por causa do, da valorização, desvalorização do dólar, que eu vou mostrar para vocês. Então é isso, meus amigos, mais uma notícia aqui para vocês, falando sobre a XR S190, uma moto que é procurada por muitos aqui no mercado nacional, porém agora com esse preço lá em cima, né, meus amigos, nós estamos vendo o mercado indo para um lado, e daqui para frente só quem realmente tiver dinheiro que vai conseguir comprar, né, porque não temos crédito, não temos, enfim, né, o mercado brasileiro, eu não preciso explicar para vocês o óbvio que estamos forçando, né, um dos maiores problemas, né, que já enfrentamos financeiramente aqui no Brasil, mas é isso, né, meus amigos, vamos ver como é que vai ser o mercado daqui para frente, comenta aí o que vocês acham, eu acho que nós temos que ter cautela nesse momento. Tem muita gente que me pergunta, mas o que eu faço e tal, eu já estou falando, tenha cautela, porque daqui para frente, meus amigos, a tendência é ir mais para trás. Mas é isso, tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo, é nóis e fui!